Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza audiência pública na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas para prestação de contas do último quadrimestre de 2023, com a presença de secretários, também do procurador do município, prestando contas sobre o emprego dos recursos públicos e a arrecadação, a forma como foi empregado esses recursos, aí prezando pela transparência ao exigido por lei. Doutor, conta aqui para a gente a importância dessa audiência pública e qual é o balanço que se faz desse período. Bom dia, ouvintes da TV Abrólios. Estamos aqui realizando a nossa audiência pública do último quadrimestre do ano de 2023. É hora de prestar conta, é hora que o poder público vem e conversa com a sociedade e apresenta os resultados, tanto daquilo que ele arrecada, quanto daquilo que ele faz de despesa. Como eu já falei antes, despesa é a prestação do serviço público. Então o poder público se preocupa em emprestar um serviço público de qualidade à população. Mas a gente se depara no dia a dia da administração com os recursos limitados e com as despesas ilimitadas, porque a população, a sociedade, tem demandas ilimitadas. E que bom que a gente pudesse ter condição de provê-las todas, de fazê-las todas. Então nesse momento a gente vai ver os números, analisa os resultados, apresenta o cumprimento dos índices constitucionais, que é a nossa obrigação, como partícipes de uma gestão pública. O prefeito Marcelo Bellitardo tem se preocupado sempre em manter o equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? É você equiparar aquilo que você arrecada com aquilo que você gasta. Então dessa forma a gente está feliz hoje, ainda que nós tivéssemos recebido em 2021 uma gestão, uma cidade completamente sucateada, os números completamente desequilibrados do ponto de vista fiscal. A gente conseguiu dar uma resposta qualitativa, uma resposta positiva à população, prestando inúmeros serviços. Eu vejo com bons olhos, eu acho que o gestor público, toda a gestão pública, ela tem sim um papel importante em gerenciar e administrar os recursos públicos. Todos os recursos públicos, todo mundo sabe que isso são para investimentos na comunidade e a gente precisa realmente ter conhecimento de que forma se aplicam esses recursos. É bem verdade que a gente sabe que Teixeira de Freitas tem crescido bastante, tem aumentado suas demandas e não é fácil uma cidade tão jovem, tão nova, atender todas as expectativas dos moradores. Eu sei que a responsabilidade é maior, gerenciar um município com 180 mil habitantes, com uma série de problemas, nós temos vários setores muito importantes, um deles ao meu ver é a educação, a saúde também vem aí como segundo ponto importante, e aí também o terceiro setor que é a infraestrutura, para mim realmente são setores que impactam o desenvolvimento. É importante que se sigam os preceitos da economia do município e por conta disso o gasto do dinheiro público tem que ser feito uma prestação de conta que convença a sociedade de tudo aquilo que está sendo gasto em obras no município, que seja de responsabilidade tanto do gestor quanto do próprio Conselho Municipal de Justiça. Eu acredito que é isso aí. Então eu acredito que não vai haver muita novidade, apesar de que tem uns contratempos aí para que se seja esclarecido, mas eu acredito que vai ser tudo normal e a gente tem que lutar para que a cidade de Teixeira de Freitas obtenha mais indústria, mais emprego, mais trabalho, para que a economia do nosso município deslanche realmente no extremo sul da Bahia. E hoje resido em Teixeira de Freitas e acompanho com muita alegria a política do doutor Marcelo Belitardo, nosso prefeito, sem dúvida alguma, contando com o apoio maciço da população texerense. Hoje isso se comprova com a presença maciça de todo cidadão aqui na Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas para prestigiar a prestação de contas trimestral, segundo determina a lei de responsabilidade fiscal. Eu não tenho dúvidas de que as contas do doutor Marcelo Belitardo são contas corretas, porque a administração dele é uma administração voltada para a população, é uma administração ética, é uma administração séria. E sem dúvida nenhuma ele vai estar representando o nosso município futuramente também.